O Brasil bateu mais um recorde na entrada de turistas estrangeiros em 2011. E a meta é continuar com o crescimento. Em 2016, o objetivo é atingir 10 milhões de turistas. A maior contribuição no ano passado foi de quem veio da América do Sul. Os argentinos foram os que mais visitaram o nosso país. No ano passado, mais de 5 milhões e 400 mil estrangeiros visitaram o Brasil e gastaram aqui mais de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. O Rio de Janeiro foi a cidade mais procurada para o turismo de lazer. São Paulo ficou em primeiro lugar no turismo de negócios e eventos. A Argentina continua sendo o país que mais envia visitantes ao Brasil. Em 2011, foram 1 milhão e 500 mil. Mas nossos outros vizinhos também têm contribuído para o crescimento do setor. Um em cada dois turistas que o Brasil recebe vem de países da América do Sul. Gente como a peruana Gladys, que tem parentes no Brasil e vem frequentemente ao país. Aqui já se echaram as raízes, como lhe digo, e de coração nós somos brasileiros também. Não só de sangue, mas de coração. O crescimento do chamado turismo intra-regional de países da América do Sul foi de 10% no ano passado em comparação com 2010. O turismo é sobretudo intra-regional por questões de tempo, de deslocamento e também de custo. É assim na Ásia, é assim no México em relação aos Estados Unidos, ou Caribe em relação aos Estados Unidos e Canadá. É assim sobretudo na Europa. 80% do turismo europeu é feito por europeus. Nós tínhamos no passado dificuldades dos fluxos turísticos na América do Sul por instabilidade política, crise econômica, recessão, hiperinflação, má distribuição de renda. E hoje como o continente vive um momento positivo, de um modo geral, nós assistimos que, por exemplo, em 2011, a que o turismo na América do Sul em relação ao Brasil cresceu o dobro da média. E os europeus também representam, segundo a Embratur, uma importante fatia do mercado. No ano passado, quase 30% dos turistas que o Brasil recebeu eram da Europa. Para o Instituto Brasileiro de Turismo, esse percentual mostra que o país não deixou de receber turistas do continente, mesmo com a turbulência econômica por lá. Esses números de 2011 são bastante positivos, porque cumprem e superam as metas. Em 2012, o primeiro trimestre, no que se refere ao ingresso de divisas, já mostra que teremos também um crescimento. De modo que, sem medo de errar, eu posso dizer que ao final do ano teremos números ainda maiores de ingressos de divisas, ainda maior de ingressos de turistas. Obrigado. Obrigado.